E aprender raspagens, chave de braço, estrangulamentos, quedas, passagens de guarda, defesa pessoal? Não importa qual tipo de técnica, na BJJ Flex você vai encontrar professores de todas as gerações do nosso Jiu Jitsu reunidos para ensinar você. E ainda temos documentários, eventos, minisséries, lifestyle, entrevistas, quadros ao vivo, podcasts e vários conteúdos exclusivos. São mais de 30 programas diferentes para você aproveitar ao máximo. A BJJ Flex é basicamente tudo, eu disse tudo o que você pode imaginar sobre Jiu Jitsu dentro do seu bolso, na sua casa ou em qualquer lugar que você quiser. Se registre agora e aproveite ao máximo. BJJ Flex, sua melhor plataforma de streaming de Jiu Jitsu.